Depois de quase duas semanas de testes, o PIX, novo sistema de pagamentos e transferências bancárias, começa a funcionar hoje. Já são mais de 30 milhões de pessoas cadastradas. Até sábado, as transações com o PIX somaram mais de 730 milhões de reais na fase de testes. A nova ferramenta criada pelo Banco Central promete a transferência de dinheiro em até 10 segundos, mesmo entre bancos diferentes e sem pagar nenhuma taxa por isso. Vai facilitar muito a nossa vida para poder fazer transferências mais ágeis com custo menor. Então, eu gostei muito do PIX e estou muito ansioso para poder utilizar em todas as instituições financeiras onde eu tenho conta. Até o momento, 762 instituições financeiras estão autorizadas pelo Banco Central a trabalhar com o PIX. Além de transferências instantâneas de dinheiro, o sistema poderá ser usado para outros tipos de pagamento, como de contas de luz, impostos e para compras no comércio. As pessoas tinham demanda para ter um meio de pagamento, algo que fosse barato, rápido, seguro, transparente e aberto. Segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, o PIX eleva o Brasil digitalmente. Dessa nova fase em que nós estamos entrando, que é justamente um mergulho na dimensão digital. O nosso Banco Central mergulhou numa agenda digital, primeiro com o PIX, mas já vem as fintechs também para aumentar a competição e derrubar o spread bancário. Para clientes, pessoa física, fazer uma transferência bancária mesmo para outro branco não tem cobrança de tarifa. A transferência poderá ser feita em qualquer hora do dia, inclusive nos fins de semana. Para saber mais sobre o PIX e todas as funcionalidades, você pode acessar a página do Banco Central na internet.